E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Depois de fazer críticas severas a Bolsonaro, depois de dizer que Bolsonaro e o PT são duas faces da mesma moeda, Fernando Rolidei se rende ao bolsonarismo e já é chamado de novo Constantino. É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ative o sino, senão o PT volta. Mas votei nele esperando o mínimo de honestidade, o mínimo de decência, que era o que faltava e não teve. Além de burro, é corrupto. Além de burro, é cara de pau e traidor. Essa que é a grande verdade. É mesmo, né? É o capitão de novo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão de novo, que vai vencer de novo. Isso, 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 isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Fui.